Começou hoje no Memorial do Rio Grande do Sul, a Semana da Democracia. No evento, o governador torna a ilha do presídio patrimônio histórico. Aulas de história debatem 50 anos da ditadura militar. Bom, 50 anos depois do golpe militar de 64, um debate promoveu a reflexão entre os estudantes e professores de canoas. A discussão em sala de aula relembrou fatos marcantes e os danos causados por um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Antes da palestra, no vídeo foram exibidas imagens de torturados durante a ditadura militar. A integrante da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro lembrou que para ser torturado não precisavam motivos. Na sua palestra, explicou os prejuízos da ditadura para o povo e a nação. O Brasil atrasou nesses 50 anos e somente nos últimos anos a gente tem conseguido recuperar algumas políticas públicas, políticas sociais, porque o golpe militar também fez isso, ele deixou a população brasileira na miséria. As pessoas da década de 60, de 70 lembram disso, das dificuldades, do valor do salário mínimo à época. Hoje o nosso papel é resgatar isso e explicar para os jovens, sobretudo, porque a única maneira, e assim a humanidade tem séculos, e a única maneira de evitar que as violações de direitos humanos ocorram novamente é quando a gente conhece e sabe se proteger contra elas. E o Rio Grande do Sul, nesse cenário da repressão no país, tem um papel fundamental, né? O palco da Operação Condo, que foi uma conexão repressiva entre os países do continente, muitos exilados, famílias passaram por aqui, e da mesma forma o exército aqui também contribuiu e muito para o regime ditatorial. Alunos e professores da educação de jovens e adultos e de 42 escolas de ensino fundamental de Canoas estudam o golpe militar nas aulas de História do Brasil. E a palestra foi uma oportunidade para esclarecer questões. E tem gente com pensamentos diferentes, né? Agora a gente está podendo demonstrar como era, agora como é, e agora a gente está podendo demonstrar que não é bem assim, que a gente pode falar que não pode, tortura nunca mais. O principal aprendizado é abrir a nossa mente para mostrar que não é tudo aquilo que eles falam, tipo, ah, deixa para lá e tudo bom. Porque na época muita gente não ligava, mas agora a gente está estudando bastante para nós saber que é uma coisa ruim, que não pode voltar. O debate ocorreu dentro da Semana da Democracia de Canoas. Nesse período, os professores são estimulados à reflexão em sala de aula sobre a ditadura no Brasil. Tem que abordar diretamente, trabalhando os fatos que ocorreram no passado, passado que está muito vivo, sempre relacionando com a realidade deles. Eles entenderam o porquê da violência da comunidade. Essa violência é uma questão cultural, muitas vezes, da polícia, da própria sociedade, que não entende o porquê que existe isso. E a ditadura militar está muito viva na memória do povo, mas como algo comum. E a gente tem que tratar isso como algo que não é comum, algo que tem que ser mudado. Bom, agora a gente vai ver uma matéria sobre a cerimônia de abertura da Semana da Democracia, que ocorreu hoje no Memorial do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, ocorreu a abertura da Conferência Internacional Memória, Direitos Humanos e Reparação, Políticas de Memórias, Arquivos e Museus. A solenidade contou com representantes e autoridades dos países do Mercosul. Os países do Mercosul têm um acervo comum ou um passado comum que tem que ver com as dictaduras cívico-militares, com o terrorismo do Estado, mas também com as luchas populares que enfrentaram essas dictaduras e que combatiram também por justiça, por memória e por verdade durante toda a transição democrática. E agregava, acho que nos últimos tempos, a essas luchas populares se han agregado os governos da região, que têm uma posição muito mais aberta de acompanhamento dessas demandas sociais e que estão impulsando políticas públicas de promoção de direitos humanos, incluso em temas vinculados com o passado dictatorial. Presente no evento, o governador Tarso Genro fez a assinatura de um termo que tomba a Ilha das Pedras Brancas, conhecida como Ilha do Presídio, como patrimônio histórico. E também destacou a importância do debate que está sendo feito em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul sempre teve um papel destacado no Brasil para uma pauta democrática e progressista, que começa lá com a Revolução de 30, que passa por Lionel Brizola, por Pasqualini, por uma série de grandes líderes que o nosso Rio Grande teve no passado. E a pauta democrática é uma pauta permanente. Nós não podemos descuidar da preciosidade do Estado de Direito da Democracia e defender contra qualquer tipo de totalitarismo. E uma defesa contra qualquer tipo de totalitarismo exige, sim, sempre uma vigilância e uma compreensão da memória histórica. E é isso que nós estamos fazendo aqui. O reajuste da passagem de ônibus de Porto Alegre será votado nesta quarta-feira pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano. Os conselheiros vão analisar o estudo apresentado na última semana. A EPTC, que sugere um aumento de 5,6%. Com isso, a tarifa saltaria dos atuais R$ 2,80 para R$ 2,95. De acordo com a equipe técnica da EPTC, os índices que mais pressionaram para o reajuste foram o aumento de 7,5% no salário dos rodoviários, o que corresponde a 13,5% no peso da tarifa. A elevação do óleo diesel em 13,25% e corresponde a 2,65% no reajuste da planilha tarifária. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, sancionou nesta manhã lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações e protestos. Está marcado para hoje um novo protesto do Bloco de Lutas, que tem como objetivo impedir o reajuste previsto para as tarifas de ônibus da capital. O movimento inicia a partir das seis da tarde, em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Nas redes sociais, pelo menos 3 mil pessoas já confirmaram participação. Veja depois o intervalo. O Rio Grande do Sul tem 28 rotas de tráfego humano e também. Curso de Qualificação proporciona a operários a entrada em nova profissão. E aí E aí E aí E aí